Olá, meus amigos, mais uma vez gravando para o Grupo de Estudos em Positivismo Jurídico, analisando a obra de Herbert Hart, O Conceito de Direito. Este é o quarto encontro não só do Grupo de Estudos, mas também da própria obra de Hart, evidentemente, a primeira resenhada. No capítulo 4, ou melhor, no capítulo 4, ele explora aquilo que ele chama de soberano e de súdito e como funcionam essas distribuições de soberania. Quando a soberania está com um soberano, quando ela pode ser verificada no conjunto de súditos e como isso implica no conceito de direito. Basicamente, este é o problema do capítulo. Vamos lá. Nesta parte aqui, meus amigos, Herbert Hart tem a pretensão de enfrentar o problema de quem é soberano numa sociedade, já que é do soberano que as leis emanam. É o pressuposto do hábito de obediência, segundo Hart. A ideia aqui é lidar com a versão teórica, segundo a qual toda a sociedade teria uma estrutura verticalizada de soberanos e de súditos. Em linguajar jocoso, eu coloquei na resenha escrita o seguinte, de quem manda e de quem é mandado. Basicamente, é isso mesmo. Aí, residiria um dado, a priori, talvez, de que esta estrutura vertical é, segundo a teoria, uma parte tão essencial de uma sociedade que tenha direito quanto a coluna vertebral ou é no homem. Essa é a colocação ipsis literis até de Herbert Hart. E o autor, agora examinado, avança, então, dizendo que a doutrina que eu acabei de descrever traz dois pontos cardeais. O primeiro é o seguinte, a ideia de habitualidade na obediência, porque o hábito constitui tudo o que é exigido da parte daqueles a quem se aplicam as leis do soberano. E o segundo é a noção de continuidade da autoridade de criar o direito. A autoridade é esta possuída por uma sucessão de legisladores diferentes e a persistência das leis, muito para além do desaparecimento do seu autor e daqueles que lhe prestavam a obediência habitual. Então, os dois pontos se resumem em duas palavras. A primeira, a habitualidade. A segunda, continuidade. Sobre a noção segunda, aquela sobre a continuidade, Hart traz à tona o problema dos limites de um poder constituinte originário. Assunto até que eu gosto de levantar aqui com os inscritos, né? Não só nesse contexto de positivismo, mas também no próprio justnaturalismo. Segundo Hart, este segundo ponto, eu sei que pareceu ruim, né? Segundo Hart, este segundo ponto, mas enfim, diz respeito à posição ocupada pelo soberano acima do direito, né? Ele cria o direito para os outros e, portanto, impõe-lhes deveres jurídicos ou limitações, ao passo que ele próprio se diz juridicamente ilimitado ou ilimitável. Após situar essa questão, o Hart diz que intenta interrogar sobre se tal estatuto juridicamente insuscetível de limitação do legislador supremo é necessário para a existência do direito e se tanto a presença como a ausência de limites jurídicos ao poder legislativo podem ser compreendidas nos termos simples de hábito e obediência em que esta teoria analisa tais noções. O termo obediência, aqui, meus amigos, suscita dúvidas e questões mais delicadas. Por exemplo, a de saber se há ou não ato obediente, né? Uma deferência, talvez, no caso da coação operada pelo ladrão do banco, né? Exemplo sempre dado pelo Hartz. E essa dificuldade fica acentuada no caso de algumas leis proibitivas. Pode ser que a lei proíba algo que muitos jamais pensariam executar. Dou um exemplo na nossa resenha, né? Revogue-se o artigo 121 do Código Penal Brasileiro, por exemplo, né? O crime de homicídio. Quem aqui desse grupo de estudos teria coragem ou vontade de assassinar o semelhante da sua espécie sem nenhuma excludente de ilicitude, sem legítima defesa, por exemplo? Eu desconheço, né? Então, Hartz avisa que toda ideia de um hábito geral de obediência às leis de um país há de permanecer algo obscura, né? Não basta isso. Há algo a mais para conceituar o que é o direito. Para explicar a... Ou melhor, para melhor explicar o capítulo, Hartz propõe uma situação hipotética. Um espaço territorial onde a população está sujeita às ordens de um monarca absoluto, que ele chama até, jocosamente, de Rex. Pode ser que um indivíduo faça algo ordenado por Rex justamente por causa da ordenação. E pode ser que um indivíduo faça algo que, embora ordenado e prescrito em lei, continuaria pautando suas ações. Talvez pelo hábito, talvez por outro motivo qualquer. Não importa qual. A habitualidade detrás das condutas dos súditos deste hipotético reino do Rex parece importante para a constituição de Rex como soberano. Enquanto houver obediência regular, ninguém na comunidade necessita de ter ou exprimir quaisquer opiniões sobre se a própria obediência a Rex ou a dos outros é, em qualquer sentido, correta, adequada ou legitimamente exigida. Imaginemos agora que Rex morra, e aí ele se torna Rex I, e no seu lugar assumirá o trono, então, Rex II, que é o filho do Rex I. Hart avisa que, de antemão, não existe nada a tornar Rex II soberano. É somente depois da obediência prolongada no tempo que teremos a noção de... Ou melhor, que teremos a noção a respeito de haver ou não hábito de obediência para Rex II. Entendem o raciocínio de Hart? E justamente pela busca de continuidade que até as monarquias absolutas, claro, procuram ao criarem regras de sucessão. Seria aquilo que hoje a gente chama de disposições transitórias nos códigos. Havendo regra, Rex II tem um título para suceder o pai, Rex I. O título confere-lhe o direito de passar a criação... Ou melhor, de passar a criar o direito da nação. O que Hart quer explicar, pelo menos agora, é que a ideia de obediência habitual não é capaz de abraçar esse elo de continuidade registrado em qualquer sistema jurídico ordinário, quando o legislador sucede a outro. Isso porque, primeiro, letra A, a habitualidade de obediência às ordens legisladas não confere sozinha autoridade para o novo legislador. Segundo, letra B, a habitualidade ao legislador antecedente não traz por si própria a probabilidade ou qualquer tipo de presunção de que o novo legislador terá obediência. E aí, Hart faz a pergunta, né? O que, então, explicaria essa sucessão, né? Ou a sua força normativa, digamos assim? Segundo, Hart, deve haver uma aceitação da regra segundo a qual o novo monarca terá poderes. E agora, parece claro que o autor aqui resenhado não fundamenta tal aceitação na habitualidade. Hart conclui o raciocínio do imaginário Hex com as seguintes palavras. Abre aspas. E uma citação longa, eu peço licença para ler, mas é importante. Ele diz, Podemos resumir a argumentação como segue. Mesmo se admitirmos que uma pessoa, tal como Hex, cujas ordens gerais são habitualmente conhecidas, pode ser chamada de legislador e, às suas ordens designadas como leis, os hábitos de obediência a cada um numa sucessão de tais legisladores, não bastam para explicar o direito de um sucessor à sucessão e, consequente, ou melhor, desculpe, e a consequente continuidade no poder legislativo. Em primeiro lugar, porque os hábitos não são normativos, não podem conferir direitos ou autoridade a quem quer que seja. Em segundo lugar, porque os hábitos de obediência a um indivíduo não podem, embora as regras aceitas o possam, referir-se geralmente uma categoria ou sequência de sucessivos legisladores futuros, assim como ao legislador presente ou tornar provável a obediência àqueles. Portanto, o fato de se prestar a obediência habitual a um legislador não fundamenta nem a afirmação de que o seu sucessor tem direito a criar o direito, nem a afirmação factual ou factual de que será provavelmente obedecido. Voltando, Hart reconhece que o exemplo de Rex I e Rex II, o filho do I, obviamente, simplório e só hipotético, claro, não pode ser simplesmente deslocado para um Estado moderno, que tem a complexidade real da coisa. Na sociedade imaginada, do chefe Rex, partiu-se da premissa de que todas as pessoas obedeciam ao direito e, além disso, compreendiam e aceitavam a regra da sucessão dos legisladores para legislar. No Estado moderno, contudo, seria absurdo pensar que todos da população tenham percepção clara das regras envolvendo qualificações de um corpo de pessoas com a competência de legislar. Ora, diz Hart, falar das massas como aceitando estas regras, do mesmo modo que os membros de uma qualquer pequena tribo podem aceitar a regra que dá autoridade aos seus sucessivos chefes implicaria atribuir à mente dos cidadãos comuns uma compreensão de questões constitucionais que podem não ter. Apenas exigiríamos tal compreensão dos funcionários ou peritos do sistema. Os tribunais a quem cabe a responsabilidade de determinar o que é o direito e aos juristas que o cidadão comum consulta quando quer saber o que é o direito. Um problema que chama muita atenção de Hart é a força normativa de leis aprovadas há muito tempo por legisladores diversos. Penso que o tema pode ser reformulado com a seguinte pergunta só exemplificativa. Por que uma Constituição do ano X poderia subjulgar os cidadãos de outra geração futura? No nosso caso aqui brasileiro por que a Constituição de 88 daqui a 50, 60, 70 anos em tese poderia sujeitar os cidadãos brasileiros? Essa é uma pergunta interessante que chama a atenção de Hartz. Hobbes que foi repetido nesse ponto por Benton e por Austin segundo o próprio Hartz sugeriu que o legislador não é aquele sob cuja autoridade as leis foram feitas primeiramente mas aquele por cuja autoridade elas continuam agora a serem leis. É um trecho do Leviatã citado pelo próprio Hartz sobre o qual o autor aqui examinado traça algumas problemáticas. sendo assim a Constituição do ano X continuaria forte no ano Y porque o soberano atual a reconhece. Essa seria uma resposta de Hobbes por exemplo. Mas Hartz não concorda com esse argumento. Assim o faz aliás invocando as justificativas já expostas no capítulo 3º no vídeo passado a gente mostrou algumas delas quando ele falou do problema do costume jurídico. Ele escreve As críticas tecidas a esta teoria no capítulo 3º aplicam-se de forma ainda mais evidente a sua utilização para explicar o reconhecimento continuado da legislação passada como direito porque embora possa encontrar-se algum carácter plausível no ponto de vista de que até ao momento da efetiva aplicação de uma regra consuetudinária num dado caso esta não tem estatuto de direito devido ao amplo poder discricionário atribuído aos tribunais para rejeitar regras consuetudinárias não razoáveis é muito pouco plausível o ponto de vista de que uma lei feita por um soberano passado não é direito até que seja efetivamente aplicada pelos tribunais num caso concreto e executada como a aquiescência do soberano atual se esta teoria for correta segue-se daí que os tribunais não executam a lei porque já é direito contudo tal constituiria uma inferência absurda a retirar do fato de que o atual legislador podia revogar as leis passadas mas não exerceu este poder adiante Hart explora o instigante assunto das limitações jurídicas ao poder legislativo a sua veia positivista fica muito ressaltada na dicção de que não há nem pode haver quaisquer limites jurídicos ao poder de criação de direito embora seja verdade que assim o faça de modo a explicar sucintamente a teoria da soberania essa fala a meu ver é bastante questionável para qualquer jusnaturalista sério mas não é o objetivo deste grupo de estudos aqui de qualquer maneira consulte-se a playlist sobre jusnaturalismo que tem aqui no canal é fácil encontrar indo adiante Hart resume em cinco pontos basicamente os fundamentos da doutrina da soberania o primeiro ponto é o seguinte as limitações jurídicas já imanentizadas na constituição eu diria aqui na resenha a autoridade legislativa não são deveres impostos ao legislador mas incapacidades contidas nas regras que lhe conferem os poderes para legislar segundo ponto para estabelecer se um ato legislativo é ou não direito não há necessidade de remontarmos ao ato legislativo tasto ou expresso de um legislador que seja soberano ou ilimitado basta mostrar que a prática do ato se deu por um legislador que estava habilitado por uma regra existente terceiro ponto a demonstração da existência de um sistema jurídico independente não supõe esclarecimento de que o legislador supremo não conhece restrições jurídicas ou não obedece habitualmente a ninguém quarto é preciso diferenciar o que é uma autoridade legislativa juridicamente ilimitada e o que é uma autoridade que embora limitada seja suprema no sistema quinto e último ponto e agora lendo ipsis literis mesmo enquanto que a presença ou ausência de regras que limitam a competência do legislador para legislar é crucial os hábitos de obediência do legislador são na melhor das hipóteses de alguma importância como meio de prova indireta a única relevância do fato se de fato se tratar de que o legislador não tem um hábito de obediência a outras pessoas é que pode permitir às vezes a prova embora longe de ser concludente de que a sua autoridade para legislar não está subordinada por qualquer regra jurídica ou constitucional a de outros analogamente a única relevância do fato de o legislador obedecer habitualmente a alguém consiste em poder servir para provar que segundo suas regras a sua autoridade para legislar será subordinada a de outros Herbert Hart segue então para o problema do soberano para além do órgão legislativo ele avisa que há vários sistemas jurídicos do mundo moderno onde o órgão legislativo supremo está limitado no Brasil eu citaria aqui o caso das cláusulas pétreas na obra Hart fala em limitações substantivas e nestes casos se quisermos manter a teoria de que onde existe direito a um soberano não suscetivo de limitação jurídica temos de procurar um tal soberano para além do órgão legislativo juridicamente limitado eu diria imanentizado se aí vamos ou não encontrá-lo eis a questão que devemos considerar agora não é objetivo da minha resenha aqui da minha aula demonstrar os pormenores que Hart exibe a respeito de países como África do Sul Inglaterra Austrália Estados Unidos e Suíça desses casos constitucionais mas grosso modo todos esses textos normativos e constitucionais consagram limitações legislativas sob pena de invalidade do produto que daí decorrer do produto normativo da lei que será inconstitucional grosso modo claro feito isso Hartz contempla as diferenças entre de um lado a simplória sociedade governada por Rex que a gente já viu e de outro o complexo estatal moderno com a assunção da soberania por um gigantesco corpo de cidadãos ele explora a questão de um gigantesco eleitorado de múltiplas vontades enfim e conclui a teoria que considera o eleitorado como soberano apenas contempla na melhor das hipóteses um órgão legislativo limitado numa democracia em que o eleitorado existe porém não há nada de absurdo na noção de um monarca hereditário como o Rex desfrutando de poderes legislativos limitados que são ao mesmo tempo limitados e supremos dentro de um sistema de maneira que a gente encerra a quarta aula da análise rápida da obra de Hartz eu volto no quinto encontro para estudar o capítulo intitulado o direito como união de regras primárias e secundárias um abraço e até mais tchau tchau